Muito bom dia, Sr. Presidente do Conselho Geral. Cumprimento todos os membros do Conselho Geral, todos os presentes. É uma grande honra poder estar aqui hoje e também uma grande responsabilidade. E queria agradecer a todas as pessoas que me ajudaram e contribuíram para poder estar aqui hoje nesta sessão. A Universidade do Porto tem uma missão e é essa missão que teremos de cumprir. É uma missão que, essencialmente, passa por investigação, educação e inovação. E é esta a ordem que a missão designa e é essa a ordem também pela qual eu apresento o meu programa, embora não se esgote nestes três componentes. Eu tenho um programa que considero que é ambicioso, não é de continuidade e que tem metas com valores que eu pretendo atingir. Há um cenário, como todos os cenários têm de ser gerido, mas estão quantificados os objetivos que eu e a Universidade se propõem ou me proponho que a Universidade atinja. A minha apresentação vai ter estas cinco partes. Vou começar pelo contexto, que eu acho que é importante. Estruturei a apresentação e o programa de ação em 26 objetivos, para 2026, com metas e indico os recursos que são necessários para os atingir. E depois falo no futuro, o futuro é o futuro para além de 2026. E, naturalmente, trai uma conclusão. O contexto. O contexto, todos nós o conhecemos. É um contexto de globalização, que dizem em alguns livros de história, que foi Portugal que deu início à maior globalização com os descobrimentos. Temos pobreza, temos aqueles problemas todos que nós conhecemos, achamos que estamos livres da pandemia, embora eu vejo ainda algumas pessoas com máscara, e temos inflação de novo, ao fim de muitos anos, sem quase inflação. Mas isso os economistas podem se pronunciar melhor. E temos um problema também de população, que eu farei mais tarde. Estamos num país que é antigo, é o país, provavelmente, com as fronteiras estabilizadas na Europa há mais tempo. Temos tido graves problemas, temos tido várias oportunidades, temos um PIB que é distribuído daquela maneira, que não é muito consistente com a distribuição do emprego, como podem ver também. E temos uma população pobre, significativa, em termos europeus. A Universidade do Porto tem um conjunto de desafios, para ser competitiva do ponto de vista internacional, que estão ali elencados, um dos quais é o financiamento público, que é insuficiente, penso que estamos todos de acordo, e que eu vou dar alguns dados, que são baseados na despesa pública e educação, no total e no ensino superior, com base na PORDATA, e com base em 2018, que é o último ano que está disponível. E isto não é em euros, é em paridade de poder de compra, PPS, que é a unidade que é utilizada. Neste contexto, a despesa pública em educação superior per capita em Portugal é a 24ª entre 31 países europeus, e a percentagem de despesa pública em educação superior, relativamente ao total da despesa pública em educação, coloca-nos em 27º, lugar em 28 países. Em 28, porque não há dados para 3 dos 31 que são considerados. Também temos um outro problema, é que o financiamento público total para a educação em Portugal é de cerca de 1,2 mil milhões de euros, o que é mais ou menos o orçamento de uma escola que alguns conhecem, que é o Imperial College, que tem um bocadinho menos do que todo o financiamento público para a educação em Portugal. Portanto, isto é um desafio, porque nós queremos estar entre as melhores universidades do mundo, mas temos estes constrangimentos e, portanto, temos que arranjar maneiras de os ultrapassar. E os objetivos que eu coloco para o 2026 lidam com estes problemas, apesar de que muitos deles são, como eu disse, contextuais e de difícil resolução, mas não podemos deixar de procurar ultrapassá-los. Os 26 objetivos são estes. Eu classifiquei-os nestas três categorias e todas elas nos podem surpreender e eu espero que seja possível surpreender. Normalmente, as criações, não só criar, mas criar e manter e desenvolver é aquilo que mais surpreende. Mas, por vezes, reforçar também é surpreendente. Ou promover, ou impulsionar, ou não queremos dar. Eu também fiz uma análise do meu programa de ação e são, este é o mapa de palavras que resulta da análise. Eu excluí Universidade do Porto, porque se pusesse Universidade do Porto seria avançalador. Tinha mais de 500 referências à Universidade do Porto e, portanto, distorcia este mapa. Como podem ver, os estudantes são ali os mais relevantes em termos de referências e eu acho que, de facto, tudo o que a Universidade faz é para os estudantes, quer a investigação, quer a educação, quer a inovação. E é para os estudantes porque nós queremos que eles sejam melhores que nós, queremos que eles nos venham a substituir um dia e queremos que o impacto na sociedade e na economia e no ambiente seja também melhor do que aquilo que nós temos conseguido. E, por isso, não me espanta que seja o principal o principal destaque do programa que eu escrevi. E eu vi isto ontem. Portanto, é fresquinha esta informação. O primeiro objectivo que eu coloco é um objectivo que dizem por competência partilhada. e eu acho que é essencial que todas as pessoas que estejam e que sintam parte da Universidade do Porto nas unidades orgânicas, nas entidades participadas, em especial no perímetro de consolidação de contas, onde há uma influência grande da Universidade, mas também outras pessoas sintam isso. nomeadamente, por exemplo, um caso concreto que poderia acontecer com acordo, naturalmente, de todos, em particular do Conselho Geral, seria que todos os que estão nas entidades participadas pudessem ter também uma identificação da Universidade do Porto com o estatuto devido. naturalmente, também como eu digo, todo o programa de ação tem que ser negociado internamente com os órgãos devidos. Também proponho, isto é um esclarecimento, e tal como está nos estatutos da Universidade, agrupamentos de unidades orgânicas, e eu referi-se que isto não é uma proposta de fusão. Não é, e repito, não é, nem tenho nenhuma intenção de propor isso. O segundo ponto, o segundo objetivo, é o desenvolvimento sustentável de infraestruturas. E não é só construir, é manter e melhorar as instalações que temos, e eu tenho como objetivo que em 2026 35% da energia que a Universidade consome seja gerada pela Universidade. Eu validei tudo isto que estou a dizer foi validado com pessoas que conhecem os assuntos. Inclusive, o último ponto, ainda ontem falei com um colega sobre este assunto, e portanto, posso esclarecer depois, melhor. Também proponho que haja, e está nos estatutos da Universidade essa possibilidade, que se trabalhe para colocar centros da Universidade do Porto em outros países, e isso deve ser feito começando pela cooperação. E também, eu acredito que será muito importante ter o apoio da FAP, nomeadamente no intercâmbio dos estudantes, e não só. Eu acho que a FAP pode ter um papel importante na cooperação com as entidades análogas, nomeadamente em Angola e nomeadamente em Moçambique. Eu devo dizer que tenho estado em contato com o professor João Serolio, que é um professor da Universidade de Agostinho Neto, e com um colega, um engenheiro Paulo Fácila Lás, que gera empresas em África, e ambos estão completamente disponíveis para avançar com estas propostas e são pessoas que têm muita influência, em particular o professor João Serolio em Angola. É um professor que foi ministro do Ambiente em Angola e foi reitor da Universidade de Agostinho Neto. Também, relativamente ao ponto 7, ao objetivo 7 de alojamento para estudantes, eu penso que isto se interliga com o objetivo 25, de que falarei mais tarde, e acho que deve haver uma articulação entre os SASUP, as instituições congénes das outras academias do Porto, as associações de estudantes e a FAP. E, no campus da Boa Nova, o campus da Boa Nova é o nome que a Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos deu ao campus, que gostaria que a Universidade do Porto tivesse onde está ou uma parte do local onde está hoje a Galp, deveria ter alojamento e eu vou explicar adiante porquê. Além disso, eu acho que devia haver uma iniciativa de classificação dos alojamentos na área metropolitana do Porto e, para isso, os estudantes que lá passaram e as associações de estudantes e a FAP poderiam ter um papel também muito relevante em articulação com os SASUP e com as outras entidades semelhantes. Proponho também um centro de investigação em políticas públicas, nós temos muito conhecimento na Universidade sobre isto, disperso, e eu sei que há pessoas que trabalham para instituições humanitárias a nível internacional que desejam voltar a casa e trazer toda a sua experiência para fazer este projeto. Em particular, uma pessoa que eu refiro, que é o Engenheiro Sérgio Silva, que foi membro do Conselho Geral anteriormente e com quem eu tenho estado a trabalhar nesta proposta que ele e mais vários colegas dele, não só portugueses, que gostariam de vir para Portugal trabalhar. Relativamente à oferta cultural, tem que seguir a missão da Universidade do Porto e eu julgo que tem de haver, a Universidade tem uma oferta cultural muito significativa, tem de ser reforçada a ligação às unidades orgânicas, unidades de investigação e eu julgo também às entidades participadas. relativamente ao Museu da Universidade do Porto, eu acho que é um museu que pode ter vários polos e acho que é importantíssimo do ponto de vista da internacionalização da Universidade do Porto. Eu recordo, por exemplo, que muitas famílias estrangeiras visitam o museu ou os museus da Universidade do Porto e que se nós os impressionarmos bem, em particular os filhos, é uma aposta a longo prazo para que eles um dia venham estudar ou trabalhar para a Universidade do Porto. E eu recordo só o que o Banco Santander faz. O Banco Santander faz é cativar os nossos alunos para que eles sejam clientes durante muitos, muitos anos. Relativamente à nova centralidade, eu vou falar sobretudo sobre o Campos da Boa Nova, de Matozinhos, é um projeto a longo prazo, ambicioso, com os seus problemas, nomeadamente a contaminação dos solos, mas eu considero que o trabalho de estudo e negociação deve ser feito e cuidadosamente feito, essencialmente com a Câmara Municipal de Matozinhos, que é quem tem o grande poder de negociação com a Galp. E acho que o terreno e se a Universidade chegar a acordo, eu espero que sim, o terreno onde a Universidade instalar o seu campus deve ser propriedade da Universidade do Porto por várias razões. Relativamente à afetação dos recursos, é que ela é a ordem que eu julgo que deve ser seguida para a ocupação ou para o campus desse novo campus, essa nova centralidade da Universidade do Porto. E eu digo isto porque a semana passada eu estive em Londres, fui visitar o novo campus do Imperial College, que eu já referi anteriormente, e convidei a doutora Luísa Salgueiro para ir comigo. Ela não pôde, mas enviou três dirigentes da Câmara Municipal de Matozinhos que foram visitar o centro e exatamente há 13 anos o Imperial College comprou os primeiros terrenos nessa zona, que fica a cerca de 5 km a oeste do atual campus, noroeste, tem 10 hectares para desenvolvimento, abriu a primeira residência de estudantes para pós-graduação, foi a primeira coisa que fez, e depois abriu um centro de inovação e há 5 anos abriu o primeiro centro de investigação na área da química e tem um plano há 25 anos para desenvolvimento daquela área em parceria com o município e com a comunidade local. Também considero extremamente importante que haja um serviço de informação, comunicação e arquivo digital mas não só digital, o serviço da universidade cumpriu o seu dever durante a pandemia, mas precisa de ser bastante melhorado e, provavelmente, devido à procura que há atualmente por pessoas com conhecimentos em informática, provavelmente será necessário em algumas áreas ou em bastantes áreas ter uma contratação exterior de serviços e alterar as carreiras da área de informática. Também proponho que haja um Conselho para o Desenvolvimento Sustentável constituído por pessoas externas que aconselham basicamente mas que julgo que é fundamental em termos de capacidade da universidade atrair mecenato. Eu tenho alguma experiência que vou referir mais tarde e tenho a convicção de que a universidade nos próximos anos pode atrair valores significativos de mecenato. Tem atualmente já umas recomendações, eu acho que é necessário um regulamento e novos procedimentos. Dou só um exemplo, eu tive uma reunião com o senhor reitor com o engenheiro Carlos Moreira da Silva no âmbito mais estrito do que o da universidade do Porto e o engenheiro Carlos Moreira da Silva que penso que alguns conhecem afirmou que achava viável obter no contexto que não é o da universidade do Porto cerca de 30 milhões de euros de doações por parte da alumni e de empresas. Portanto, eu acredito que a universidade do Porto tem capacidade para atrair bastante mais. Tem, no entanto, de agilizar alguns procedimentos, por exemplo, uma doação, qualquer doação a ser aceita tem de ir ao fiscal único. Pode ser 100 euros, pode ser um milhão de euros, tem de ir ao fiscal único. E, portanto, será uma área onde eu acho que é preciso ver se é possível e legal fazer uma alteração para agilizar a possibilidade de doações. também proponho copiar e melhorar a licenciatura em estudos gerais que a Universidade de Lisboa tem. É uma proposta, é um programa que existe já há alguns anos e que existe em muitas universidades, nomeadamente americanas, em que os estudantes definem o seu próprio percurso, naturalmente, com apoio. Também tenho visto em vários locais por onde tenho passado que os espaços para os estudantes dedicados ao trabalho e não só ao trabalho e interação são desenhados pelos próprios estudantes. e, portanto, eu acho que esta proposta, que eu acho que é difícil de conseguir porque requer vontades de algumas ou bastantes partes, é uma proposta interessante para experimentar uma novidade na Universidade do Porto e que pode depois ser alargada a outras. Naturalmente, que é necessário que as trajetórias académicas dos estudantes nestes cursos sejam de tal maneira que permitam que entrem em mestrados. Eu devo dizer que considero que a Engenharia e a Medicina serão provavelmente os mais difíceis, mas também sei que o Instituto Superior Técnico aderiu este ano à Licenciatura em Estudos Gerais. E devo dizer também que falei alongadamente com os proponentes e com quem geriu este curso pela primeira vez, que foi o professor Jepinho de Paixão da Universidade de Lisboa, que foi vice-diretor também. Os novos conselhos eu acho que é preciso ouvir para transformar e nos estatutos são claros, dizem que a Universidade do Porto deve ouvir as associações de estudantes e a Comissão de Trabalhadores. E, portanto, eu proponho ouvir regularmente o CCMEUP, que tem estado inactivo, também haver um conselho dos diretores das entidades participadas no perímetro de consolidação de contas, dos diretores das unidades de investigação, há aqui alguma sobreposição por vezes, e também dos técnicos representantes das unidades constitutivas e da Comissão de Trabalhadores, assim como dos presidentes das associações de estudantes e da FAP. E, por falar em FAP, eu acho que a Universidade do Porto deve ter a capacidade para liderar as academias da área metropolitana do Porto, eu acho que é uma, algo que nós vemos a FAP a fazer há muitos anos, e eu digo que vou copiar, ou espero copiar, o que a FAP faz, numa perspectiva, por exemplo, do Centro Internacional da Universidade do Porto, não sei só do Centro Internacional da Universidade do Porto, mas podemos contar com outras academias. Naturalmente, que isto é uma proposta. E também, como já disse, deveria haver acordos na área metropolitana do Porto, relativamente aos serviços sociais, ao desporto, à parte digital. Também, a minha proposta inclui ou propõe a existência de sete vice-reitores que, no meu exercício e no exercício que fiz com outras pessoas, porque este trabalho foi, é da minha responsabilidade, mas foi trabalhado com outras pessoas. Esta seria o envolvimento dos vice-reitores nas atividades. Para terminar, o programa, de facto, são estas as pessoas que fazem a Universidade do Porto ser o que é e todas elas têm contributos fundamentais para o que a Universidade do Porto quer ser e para ser uma Universidade do Porto ao serviço da sociedade, cada vez mais. Relativamente às metas e recursos, o documento tem, é extensivo, apresenta quer o passado quer o que eu proponho que seja atingido em 2026, tem indicadores de desempenho, posicionamento nos rankings e tem indicadores que são, eu diria, de gestão e operação, dos quais vou apresentar sobre as pessoas e, portanto, eu viso aumentar a relação, eu, a Universidade, naturalmente, da qualificação dos professores, dos docentes, também aumentar o número de investigadores e a sua qualificação, as suas posições hierárquicas, porque nós vamos ter projetos do PRR, do Portugal 2030, do Horizonte Europa e espero que muito mais projetos com empresas de investigação e de inovação. Também acho que os técnicos, precisamos de mais técnicos, alguns dos problemas que nós temos de ineficiência resultam, por um lado, de pouca qualificação dos técnicos e, por outro, de falta de apoio técnicos e isso foi o que eu observei nas minhas visitas e nas minhas conversas com quase todos os diretores das unidades orgânicas. relativamente aos estudantes, a Universidade do Porto de 2019 para 2021 aumentou em 4 mil os estudantes inscritos e o financiamento e por obrigação muitos deles, portanto, foi obrigado a aumentar o número de estudantes e não houve qualquer recurso adicional relativamente a esse aspecto, portanto, a Universidade do Porto teve que fazer isso com o que tinha. Relativamente às contas, a Universidade está confortável em termos de equilíbrio, tem um EBITDA importante, dos meus contactos que tive com o Banco Europeu de Investimentos, com este EBITDA seria possível obter um empréstimo para participar a financiamentos, a taxa de juros muito reduzida, é uma decisão do Conselho de Curadores, se suponho eu. Cinco minutos, Sr. Presidente. Obrigado. E, portanto, será uma possibilidade se todas as outras falharem. No meu entender, o financiamento público do Estado deveria ser aumentado, nomeadamente, com base no número de estudantes e na qualidade da Universidade, por exemplo, o MSTES, mas como sabemos, não só o MSTES pode financiar as Universidades. Utilização de verbas próprias também é uma proposta e eu acho que para nós termos mecenado, temos de ser capazes de utilizar as nossas verbas próprias, porque se nós não acreditarmos nos projetos que temos, não conseguimos convencer os outros a ajudarem-nos. Eventualmente, aumentando os serviços prestados pela Universidade, ter uma possibilidade de utilizar uma parte dessas receitas e, como já disse, o financiamento do Banco Europeu de Investimentos ou de outros bancos. Eu posso explicar isto melhor. Relativamente ao futuro da Universidade do Porto, para além de 2026, os problemas podem ser os mesmos ou podem ser novos, mas alguns destes serão de certeza. A nível de população, isto são as projeções e, no fundo, tudo pode acontecer. A população mundial pode continuar a aumentar ou pode diminuir. Cada uma delas tem os seus problemas. O que sabemos, e isto é a projeção do INE, e eu agradeço, isto foi de uma apresentação do nosso Presidente, e faltou no programa o título 15 a 19 anos, falhou, é uma falha, mas é a população dos 15 aos 19 anos, como vemos, de 2019 para 2080, a projeção central diz que na área metropolitana do Porto vai passar a menos de metade. Portanto, é algo que temos de pensar e sabemos o que é o passado, não sabemos o que é o futuro, mas temos de pensar no que é que pode ser o futuro. E várias instituições pensam no futuro a longo prazo. tem ali três exemplos, a Airbus diz que quer ter um avião comercial a funcionar hidrogênio dentro de 13 anos, o que para a indústria aeronáutica é algo extraordinariamente rápido, e ontem a cidade do Porto foi incluída naquelas que em 2030 tem que ser equilibrada do ponto de vista climático. portanto, isto leva-me a dizer que o plano estratégico do Porto precisa de ser alargado no horizonte e estão ali várias datas possíveis, 2030 é o que está neste momento em estudo, eu acho que é um horizonte curto para a Universidade do Porto e teremos de ver, ou na minha opinião, uma possibilidade é 2036, é a altura em que fazem 200 anos duas das precursoras da Universidade do Porto, mas eu acho que se deve ir mais longe. Para concluir, eu vou só dizer que eu acho que, eu sei que tudo isto é viável, porque tenho experiência, vivi em muitos lados, primeiro por obrigação familiar, criei e geri cursos de estudo com grande impacto, os projetos de investigação e alguns têm alguma colaboração ainda, com empresas na área de transportes públicos rodoviários, que deram origem a empresas que afetam a vida de milhões de pessoas. na liderança da FEUP, desde outubro de 2014, sempre viemos a aumentar o número de estudantes, o número de projetos, de investigação e de receitas. E, por exemplo, instalámos painéis fotovoltaicos que gerem 10% da nossa energia e dizem-me os meus colegas técnicos desta área que é viável chegar aos 35%. Eu queria pôr 50% e eles não me deixaram, porque acham que não é possível. também a pandemia não limitou o desenvolvimento da FEUP. Entre 2019 e 2021 a FEUP aumentou todos estes indicadores, entre parênteses é a situação mais recente, relativamente ao ano de 2021, e considero que a FEUP serviu, a comunidade de FEUP serviu bem a sociedade. Haverá muitos desafios, terminar, por favor. E termino com esta frase de Fernando Pessoa que é uma inspiração para mim e que costumo utilizar frequentemente. Muito obrigado e estou disponível para as perguntas e para dar respostas se as souber dar. muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor. Passaríamos, então, agora de imediato, dando-lhe apenas alguns segundos, provavelmente, para molhar a palavra e para, digamos, descongestionar desta apresentação em tempo real e relativamente e relativamente incisiva, mas curta. É sempre curto, temos sempre pouco tempo relativamente àquilo que gostaríamos de dizer, mas em todo caso estamos aqui para cumprir as normas pré-definidas, quer regulamentares, quer depois decisões do próprio Conselho. Passaria já de imediato à fase de perguntas e respostas que está organizada, tem também um temporizador, eu pedia aos colegas que obedecessem a esse temporizador e, portanto, e à ordem que está definida. Um minuto para a pergunta, dois minutos e meio para a resposta. Começa-se pelo Professor Adriano Carvalho. Obrigado, Sr. Presidente. Eu começava a cumprimentar o Professor João Falcão Icunha. Eu começava a cumprimentar o Professor João Falcão Icunha e, usando o seu último salário que cita falando de pessoa, desejando sorte nesta sua candidatura. Eu tenho uma questão ligada com a investigação que é sobre a segunda palavra mais forte no programa. A Universidade de Porto e este é um domínio importante, tem a sua atividade de investigação centrada nas unidades de investigação e, esta atividade, esta organização foi criada num processo de baixo para cima, para mim é também inglês bottom-up, resultou que nós temos um conjunto de unidades ancoradas na Universidade e outras participadas pela Universidade. Por outro lado, os nossos estatutos, que ainda são jovens, ainda não têm duas dezenas, criaram o conceito de termos unidades orgânicas de investigação. dada a importância da investigação no seu programa, dada a importância da investigação na atividade da Universidade e tendo você 26 objetivos, eu gostava de ver num plano estratégico de 10, 16 anos, como sugerem, alguma linha de evolução neste sentido. Ignorou este assunto, discorda de mim, é a minha questão. Muito obrigado. Eu considero que as unidades de investigação internas e externas são ambas de grande qualidade e têm investigadores de grande qualidade. Acho que as entidades participadas que a Universidade tem, em especial no período de consolidação, são spin-offs da Universidade, ou seja, foram iniciativas que resultaram em instituições, muitas delas com grande capacidade. Como viram do programa, no conjunto são cerca de metade em termos de capacidade e de recursos financeiros, estão a cerca de metade. Portanto, eu acho que é algo que precisa de ser melhorado, e eu digo isso no programa, é preciso que haja regulamentos atualizados e simples que enquadrem a atividade dos professores das universidades, das unidades orgânicas, nessas unidades de investigação em entidades participadas. Dito isto, a minha perspectiva é que, como são iniciativas que têm vindo a crescer e que têm vindo a ter muitas delas pessoal que é próprio, apesar de que eu acho que devem participar, devem estar, devem ter a cultura comum da Universidade do Porto e partilhada, eu acho que cada vez vão ter mais autonomia e, portanto, a universidade deve ser o cadinho das iniciativas e deve ser o cadinho que cria novas iniciativas na área de investigação que quando crescem podem dar origem ou fazer crescer essas outras entidades, agora deve ser feito no contexto sempre e, claro, um contexto claro de relacionamento e isso tem a ver com a liberdade de investigação que está nos estatutos e está no estatuto da carreira do centro também, portanto, nós temos que respeitar, podemos não concordar, eu devo dizer que acho que estas instituições participadas são, muitas delas têm uma capacidade e têm alguma liberdade que nós não temos e, inclusivamente, nós podemos atrair pessoas do estrangeiro para a universidade, para professores, para docentes, para investigadores, fazendo, utilizando melhor as infraestruturas que essas unidades têm. isso tem acontecido com várias, em vários casos, nomeadamente, o professor Quintanilha veio do exterior. Tempo, por favor. Está respondido. Obrigado. Sr. Professor Amandio Sousa. Sr. Professor, bom dia. Muito obrigado pela sua candidatura, muito obrigado pela clareza da sua apresentação. No seu slide de palavras aparecem as pessoas com 55 citações, os investigadores com 84, bátreas docentes com 98. E a minha pergunta é relativamente, não aparece nenhuma vez a renovação, e a minha pergunta é em relação à renovação do corpo docente e à renovação do corpo de investigadores, como é que pensa estabelecer a renovação para permitir aos tais longo prazo a manutenção dos melhores dentro da universidade? Porque, obviamente, nós sabemos que nos próximos 10 anos a renovação vai dar-se. e depois ficamos 30 anos à espera. E a minha pergunta é se tem algum plano de renovação que permita a manutenção dos melhores e não a renovação circunstancial. Muito bem, eu estou consciente que nos próximos 10 anos vamos ter uma renovação significativa da universidade. Portanto, o que o meu plano tem é que nós devíamos conseguir aumentar a contratação de professores antes do pico dessa curva para espalhar. Está lá isso. Também acho que nós temos um ecossistema ao lado da universidade, nomeadamente nas entidades participadas e nas unidades de investigação, com jovens de elevadíssima qualidade e de grande produtividade que a universidade pode e deve acolher. Mas há muitas maneiras de o poder fazer. Eu devo dizer que estou a negociar a possibilidade de dois investigadores muitíssimo bons que estão numa universidade fora de Portugal de virem para Portugal e estou a negociar isso com uma entidade participada da universidade para poder ser atrativo para pessoas que estão fora de virem para Portugal. Também acho que nós temos com uma percentagem de convidados que são jovens a possibilidade de baixar e termos uma universidade mais jovem e o envolvimento por exemplo dos estudantes de doutoramento no ensino adequadamente não demasiado naturalmente é bom para todos porque os prepara para poderem vir a ser professores ajudam-os a perceber e também aprendem com os estudantes porque eu acho que nós aprendemos muito com os estudantes eu tenho aprendido muito com os estudantes que tenho tido portanto é a resposta que acho que posso dar doutora doutora Ana para a sua um serviço um serviço mais jovem que está de hoje e aproximando a atividade e as políticas dos SASUP dos estudantes da universidade Por fim, como maximizar a atividade do Conselho de Ação Social da Universidade do Porto e, no fundo, à luz da sua candidatura, como tornar os SASUP mais surpreendentes? Obrigada. Muito obrigado pela pergunta. Uma parte da resposta eu já dei, que é abrir a atividade dos SASUP e partilhar com outras entidades o que fazem, porque se aprende sempre com essa possibilidade. Eu também acho que as associações de estudantes e a FAP, no contexto desta proposta, têm de ter uma atividade no SASUP em particular, porque os SASUP sairão muito reforçados se, por exemplo, numa espécie de Conselho Executivo, poderem ter um estudante a representar os estudantes da Universidade do Porto. Acho que, também, não é só na área metropolitana do Porto, eu acho que é importante ver outras experiências, noutros países, do que é que acontece. E eu tenho a certeza que nós minimizamos a capacidade de nos surpreender dos estudantes. Eu tenho tido, na minha experiência, sempre, tenho envolvido sempre os estudantes nas decisões e na comunicação que faço na faculdade, onde tenho ainda responsabilidades de liderança. Portanto, eu acho que, não só o que a FAP faz, acho que faz muito bem, como acho que a Universidade beneficiará se os estudantes tiverem mais influência, nomeadamente no SASUP, porque os SASUP servem, em especial, os estudantes. E, portanto, esse será o meu compromisso. Também acho, outra coisa, que relativamente ao alojamento, como nós não seremos capazes de oferecer o alojamento suficiente, acho que há um papel muito importante de análise do que existe, que deve ser conduzido em parceria com outras instituições, como eu já disse, e eu acho que aí a FAP terá um papel determinante também. Sr. Professor António Sarmento. Muito bom dia. Queria só cumprimentar o Sr. Presidente, o Sr. Vice-Presidente, a Sra. Secretária, os colegas aqui do Conselho Geral. As pessoas estão a assistir porque dignificam claramente esta sessão. E, finalmente, queria cumprimentar o Sr. Professor Falcão Macunha, desejar-lhe as maiores felicidades e agradecer-lhe ter-se candidatado, porque só isso já é um serviço que está a prestar à Universidade. Se me permitem agora, então, passaria à questão. E a questão é o seguinte, eu tenho a convicção de que a Universidade está cada vez mais ameaçada por um espírito anti-universitário. E o que é esse espírito anti-universitário? É a Universidade cada vez tender mais para um mundo competitivo, quer de competição entre as pessoas, e vê-se com os conflitos que há de recessos a cargos, de concursos, de, enfim, coisa tremenda, de competição entre faculdades, competição desta Universidade com outras Universidades nacionais e internacionais. E, portanto, a pergunta que eu faço é, como é que a Universidade pode continuar a ser aquilo para o qual foi concebida, face a estas tendências que acabei de referir, nomeadamente também a esta febre da empresarialização. Porque realmente uma empresa é uma empresa e deve ser, uma família é uma família, uma universidade é uma universidade, um colégio é um colégio, um infantário é um infantário, quer dizer, e não tem que ser tudo empresas. Tempo. E, portanto, como? Tempo. Pronto, pronto, só queria realmente dizer-lhe uma coisa, é como é que poderemos fazer com que a Universidade continue a ser um espaço calmo para reflexão, para livre pensamento, para investigação, independente, para criação de conhecimento, para criar solidariedade entre as pessoas, que são condições fundamentais para um ensino de qualidade e sem estas ele não existe. E, ao mesmo tempo, ser uma referência para a sociedade, quer científica, quer pedagógica, quer inclusivamente de valores culturais e humanos. Portanto, como é que consegue conciliar ou como é que consegue fazer com que a Universidade deixe de ser dominada pela burocracia, competição e tecnologia? Muito obrigado pela pergunta. Eu insisto muito na cooperação, como disse, visa a maior comunicação e a maior cooperação possível. Não só internamente, entre as unidades orgânicas, como com as entidades participadas. Os novos conselhos que eu proponho têm esse fim, também, é não só ouvir as pessoas, mas que elas se ouçam entre elas e criar fóruns para esse efeito. Também, não referi, mas o último ponto tem a ver com os espaços de socialização. Eu acho que haver espaços de socialização onde as pessoas da Universidade se possam encontrar vai ajudar a que isso aconteça. Naturalmente, eu também sei que não há cooperação sem competição, ou seja, não conseguiremos eliminar a competição, porque ela faz parte da nossa vida também. Agora, eu acho que a Universidade e as Universidades têm mais a ganhar na cooperação do que na competição, mas são duas faces da mesma moeda. E se conseguirmos alargar a cooperação, e nós somos pequenos, somos um país pequeno, se pudermos alargar a cooperação entre nós e com outros fora de Portugal, eu acho que seremos mais fortes. É algo que tem que se ir construindo e que, por um lado, quando há ideias que são de empresas, elas têm de sair da Universidade e também têm de sair das entidades participadas, porque não é esse o fim que elas têm, nem das unidades de investigação. E, portanto, eu acho que cada uma tem o seu lugar e, portanto, agora, há coisas também que temos que garantir. É assim, temos que ter uma garantia de que temos um equilíbrio orçamental e, portanto, não podemos fugir disso. Apesar de que eu acho que a Universidade tem um saldo demasiado grande e, por isso, é que proponho também usar esse saldo para desenvolver os projetos que estão no Programa de Ação. Obrigado. A professora Sofia Marques da Silva. Muito bom dia a todos e a todas. Cumprimentar, em primeiro lugar, aqui o professor João Falcão e Cunha e agradecer a sua apresentação. Pareceu-me, quer na apresentação, quer no seu programa, quer na nuvem de palavras, que, apesar de estarem lá, estar destacada a palavra docente, está menos visível a questão da docência, da formação e do ensino. E, como aqui foi bastante claro na sua apresentação e também no programa e nas respostas que foi dando, a questão central parecem ser os estudantes, com a qual eu concordo inteiramente. Contudo, esta prioridade dada aos estudantes, os estudantes procuram-nos também, procuram-nos na Universidade, pela qualidade de ensino e formação. Queria perceber um bocadinho esta ausência mais visível nas suas prioridades, a ausência da questão do ensino e formação na articulação com os seus 26 objetivos, que me parece mais ausente. E, dada esta visão antecipatória que vai fazendo, como vê também a formação docente para acompanhar todas essas prioridades que prevê e que anteciam. Muito obrigado. Eu disse inicialmente que a missão da Universidade tem em primeiro lugar a investigação, porque é a criação de conhecimento que nos faz conseguir transmitir algo novo e que seja capaz de mudar a sociedade. E, portanto, eu acho que, também refiro que há iniciativas, por exemplo, no CCMEOP, eu acho que o CCMEOP, do ponto de vista de educação, do modelo de educação, é fundamental. É fundamental uma estrutura também que promova a inovação na educação. E não há educação de qualidade sem investigação. E nós notamos que uma pessoa que esteja envolvida em investigação, trabalhe em ideias novas, às vezes não há sequência, mas é a vida, nós temos que arriscar e há umas que sucedem, outras que não. Mas os professores que estão envolvidos em investigação, portanto, têm que trabalhar com coisas novas, não é todos os dias, mas regularmente conseguem ensinar e conseguem motivar melhor os estudantes. E temos de conseguir terminar a cadeia, ou seja, criar o conhecimento, transmiti-lo, isto não é isolado, porque tudo isto, como eu disse, aprendemos muito com os estudantes. E não só nas aulas, aprendemos muito com os estudantes de investigação, até se calhar, sobretudo com os estudantes de investigação, mas há um outro aspecto que é fundamental para a sociedade. É que o conhecimento gerado, o conhecimento transmitido, tem de criar valor social, valor económico, ou seja, temos que, como se costuma dizer, transformar o dinheiro em conhecimento e depois transformar o conhecimento em dinheiro. E essa parte é, digamos, eu não consigo separá-las, porque elas, na nossa universidade, têm que estar todas ligadas. Mas precisamos de recursos, e, portanto, para fazer o que me proponho fazer, são precisos recursos para a investigação, para a educação. Eu acho que para a inovação, nós temos a responsabilidade de a fazer, mas de a mandar para fora, da universidade. Ou seja, não devemos ter, devemos dar as condições para... Tempo. Terminou? Terminei. Professor Fernando Jorge Monteiro. Bom dia, professor Falcão e Cunha. Muito obrigado pela sua presença e pelas suas explicações que nos está a dar. Tenho uma pergunta muito objetiva e que tem a ver com uma questão que foi aqui lançada durante a sua apresentação, em que falou da reorganização de unidades orgânicas segundo três agrupamentos e, claramente, disse que isto não é uma fusão. Mas eu gostava que elaborasse um pouquinho mais sobre o que é que é, então. Muito bem. O que é, é aquilo que o professor Sarmento disse, é aumentar a cooperação dentro das áreas científicas. Ou seja, encontrar e programar espaços de encontro, de comunicação, nas três áreas. E são as três áreas que eu proponho e eu proponho as exclusivas. Mas podem ser inclusivas. Nada diz que não possa haver aquelas bolinhas que não podem estar repetidas em várias áreas. Acho também que nós temos, como eu disse, somos um país pequeno. Temos recursos, temos que utilizar bem os recursos. E, portanto, não devemos, quando isso é possível, não devemos duplicar recursos que existam. E, portanto, é uma maneira também de evitar a duplicação de recursos. E é algo que faz sentido a todos. Agora, se são aqueles agrupamentos, aqueles são os que eu proponho com base em algumas discussões que tive. São três. Podiam ser quatro. Mas acho que essa... E são nas áreas científicas próximas. Onde eu acho que pode haver mais interação. E depois podem-me dizer assim, mas isso evita a multidisciplinaridade e a interdisciplinaridade. Não, porque há outros mecanismos para isso. E são importantes, é importante que a saúde fale com as ciências, tecnologias e artes. Assim como com as humanidades. Portanto, nós somos uma universidade. Mas acho que podemos ser melhores se coordenarmos melhor as nossas atividades dentro destes grupos ou de outros. Doutora Gomenoso. Muito bom dia, Sr. Professor. Obrigado pela sua candidatura. Tendo em conta as limitações impostas no Regiés, quanto à representatividade de alguns corpos, nomeadamente os estudantes e os não-docentes, nos vários órgãos da Universidade, como é que o Professor encara a possibilidade da criação de grupos consultivos ou formais, constituídos por elementos destes corpos da Comunicidade Europeia, para que possam aportar ao reitor a realidade e as expectativas de cerca de 32 mil estudantes ou aproximadamente 1.700 não-docentes? Muito obrigado. Em primeiro lugar, eu gostaria de propor que o Conselho Geral alterasse a designação não-docentes e não-investigadores para outra, que eu proponho que seja técnico. Acho que pela positiva é melhor do que pela negativa. Eu digo que nos estatutos a Universidade do Porto deve ouvir a Comissão de Trabalhadores. Eu vou mais longe e digo que deve ouvir regularmente um Conselho que é constituído pelos representantes dos técnicos nos Conselhos de Representantes e a Comissão de Trabalhadores também. Eu acho que, além disso, acho que os técnicos têm um papel determinante no funcionamento da Universidade. Acho que algumas das queixas que há, nomeadamente a nível dos procedimentos de investigação, apoio à investigação, podem ser colmatados com técnicos e dirigentes com maior qualificação e é fundamentalmente isso. Também acho que os técnicos na Universidade e, em especial, os técnicos superiores têm salários relativamente baixos, muitas vezes, para as funções que desempenham. Professor João Campos. Eu vou já passar à leitura da pergunta, cumprimento o candidato, mas a minha pergunta é longa e só tenho um minuto. E está escrita para ser rápida. Contrariamente ao slogan inicial da sua proposta, tenho de confessar que o seu programa não me surpreendeu. Mesmo a substituição das designações Unidades Orgânicas e Entidades Participadas por simplesmente instituições do Grupo P, não me surpreendeu, já que é coerente com a forma como geriu a FEUP ao longo dos últimos anos. E é também por conhecer a sua preferência por modelos decalcados do universo empresarial que a proposta de atribuição de funções a vice-reitores não constituiu, igualmente, motivo de surpresa. Ainda assim, inquieta-me o modo como pretendo definir os diversos colores, nomeadamente dois. A inovação e Entidades Participadas, Investigação, Pessoas e Regulamentação. Só tendo direito a uma pergunta, opto por focar-me na segunda. A investigação tem de lidar com as unidades de investigação, laboratórios associados, colabes, associações sem fins lucrativos e outras estruturas com maior ou menor grau de formalização. É, portanto, um ploro muito pesado. Por sua vez, os PUPs incluem os recursos humanos, os serviços financeiros e os serviços jurídicos. Trata-se de uma infinidade de assuntos com as contratações, salários, compras, contencioso, entre outros. De acordo com a sua proposta, este ploro ainda vai englobar os estudos institucionais responsáveis pela produção de todos os relatórios anuais, sejam planos de atividade, planos estratégicos ou relatórios anuais. Com a devida distância, a sua proposta praticamente se assemelha a juntar a tutela da FCT com a tutela do Ministério da Presidência, em particular com as Secretarias do Estado do Planeamento e da Administração Pública. Neste sentido, pergunto, será que a investigação, em particular a fundamental, que não gera lucro, mas é essencial para a que gera, que é vital para os resultados espelhados nos rankings, tantas vezes utilizados de forma indiscriminada, deve ou não ser acarinhada pela Universidade, tendo para isso uma vice-reitoria totalmente dedicada à sua promoção? Muito obrigado. A resposta é que a investigação fundamental é importantíssima na Universidade e a pessoa que eu penso ter essa função será, com certeza, co-deslevada por pessoas com as várias experiências. Mas eu acho que a Universidade deve fazer, sobretudo, articulação, porque a investigação é de competência das unidades de investigação e, sobretudo, das unidades de investigação, por vezes dos laboratórios associados ou de ambas. E a autonomia é grande. Agora, eu acho que nós temos que ter um plano estratégico, porque a investigação, o impacto da investigação fundamental é muito longo prazo. E, portanto, como eu disse, eu acho que as empresas têm que sair da Universidade, mas a Universidade tem que as acarinhar quando elas crescem. E, se possível, essas empresas, com sucesso, têm que ajudar a Universidade. E é isso que eu também proponho através dos alunos e do Senado. Portanto, se nós tratarmos bem as empresas, as ideias que surgem na Universidade ou das pessoas da Universidade, elas podem-nos ajudar e, com certeza, são sensíveis à necessidade e à importância da investigação. Pelo menos essa é a minha experiência nos contactos que tenho. E, de facto, eu tenho uma experiência também em empresas. E não posso deixar de considerar essa experiência que tenho. Mas a investigação fundamental está referida no meu programa em vários lados e eu acho que é na Universidade que ela tem de ser feita. Porque, se não for feita na Universidade, não é feita em lado nenhum. Deve ser feita em rede, sobretudo redes internacionais. Dr. João Pedro Silva. Bom dia, Sr. Professor. Muitos parabéns pela sua candidatura. A minha pergunta é sobre propinas. Então, hoje em dia, felizmente, com a democratização do ensino, cada vez mais pessoas têm uma licenciatura. Isto coloca uma questão. Por um lado, muitas profissões necessitam de um mestrado para o acesso à profissão. Por outro lado, o mercado também determina uma formação adicional à licenciatura na maior parte das situações. Portanto, a minha questão é, qual é a sua posição em relação às propinas, particularmente às propinas do segundo ciclo? Muito obrigado, que é uma pergunta difícil, mas que eu considero que a missão da Universidade é que é. A missão do Governo é que é. Relativamente às propinas, eu gostaria que as propinas fossem mais baixas. Aliás, digo no meu programa que eu espero um aumento das receitas de propinas, mas também digo que espero que o Governo financie os estudantes que precisam e que financie melhor. Aliás, está lá um gráfico que mostra a situação de Portugal, em que estamos encostados abaixo e à direita, completamente. Portanto, é, na minha opinião, há duas coisas. Há uma coisa que nós não podemos fazer, eu tentei fazer isso, mas foi-me negado, que era a possibilidade de pagar propinas a estudantes carenciados. A Universidade não pode fazer isso. Pode fazê-lo de uma maneira, que é conseguir que haja mecenas que apoiem o pagamento das propinas. E eu tenho no meu programa essa possibilidade também. Portanto, eu acho que ninguém, por razões económicas, deve deixar de fazer um mestrado. Mas eu acho que isso é, essencialmente, uma política do Estado. E, portanto, deve ser o Estado, deve ajudar. Deve ser porque a Universidade só pode fazer se tiver parcerias com empresas. Porque o dinheiro que a Universidade tem não pode ser usado em bolsas. E nós temos alguma experiência de fazer isso, nomeadamente através de parcerias com empresas e com o Estado Azul. Tem de ser o Estado Azul para dar as bolsas. Não pode ser uma faculdade, tem de ser o Estado Azul que tem essa missão. Mas para dar bolsas, para além das bolsas de ação social, tem de ser com empresas. E, portanto, no meu programa está lá essa via, que é conseguir programas de bolsas para estudantes bons que precisem de ajuda. Porque também é mau. Nós temos um nível de exigência na Universidade e a experiência é que, se uma pessoa que não tenha as qualificações e a preparação para um determinado programa de ensino, é um engano aceitá-la nesse programa de ensino, porque vai ser muito difícil ela conseguir ter sucesso. Portanto, tem de ter qualidade adequada. Nós temos de procurar ajudar através de parcerias com empresas e temos de fazer com que o Estado aumente o apoio que dá também aos mestrados. Porque, como diz, e eu estou absolutamente de acordo... Tempo. Professor Lindo Leite Moreira. Muito bom dia, professor Falcão e Cunha. Obrigado pela sua candidatura. Bem pela análise detalhada que fez da nossa Universidade e das propostas que nos apresenta. Uma das propostas que faz é a mudança de centralidade com a criação de um campus na Boa Nova. Parece-me uma proposta interessante, mas eu gostava que desenvolvesse um bocado mais, porque parece que planeá-la ia faseadamente, nomeadamente com a deslocação inicial de alojamentos para estudantes. Veio de bondade na proposta, perguntar-lhe, por exemplo, todos nós conhecemos a dificuldade de acessos para aquela localidade, nomeadamente, colocámos lá os estudantes, que plano tem, no fundo, para contornar essa potencial dificuldade? E também lhe pergunto se, a fazer uma mudança de centralidade, se não seria mais lógico tentar fazê-la de uma forma mais ambiciosa e breve. Muito obrigado. Para poder responder a essa pergunta é porque eu fui a Londres e ver o campus do Imperial College. Não se pode nunca replicar o que existe, mas deve-se conhecer outras realidades. Eu acho que vai tudo depender da capacidade e da negociação que se faça com a Câmara Municipal de Matosinhos. Portanto, eu não tenho a certeza, nem o devo ter para negociar bem, se é essa a solução. Porque se eu partire à partida com a noção de que vou para lá, deixo de ter capacidade de negocial. Por outro lado, eu também acho estranho que a Universidade do Porto não tenha sido incluída no protocolo com a Comissão de Coordenação, com a GALP e com a Câmara de Matosinhos. A Universidade do Porto é referida no protocolo que foi assinado, mas não assinou. Portanto, neste momento existe apenas a vontade, não existe mais do que a vontade. E portanto, eu acho que essa é uma possibilidade e eu assumia como possibilidade, não assumirei, enquanto não for positivo para a Universidade do Porto, essa possibilidade. E não sei como é que ela vai ser, porque temos que ter um grupo de trabalho que veja as vantagens e as desvantagens, tem de haver financiamento e tem de haver transportes, naturalmente. Eu sei que a Câmara Municipal de Matosinhos está a pensar nisso, nessa possibilidade de fazer transportes. Se nós tivéssemos muito dinheiro, fazíamos um Hyperloop para ligar Matosinhos ao centro do Porto e seria fantástico. Tudo, Zé Miguel Leves. Sr. Presidente, Sr. Professor, muito bom dia. Srs. Conselheiros, nos últimos tempos a Universidade do Porto tem transmitido algumas mensagens no que respeita à flexibilização dos ciclos de estudos, nomeadamente a implementação do passaporte académico. Já hoje também falamos sobre a aproximação entre as unidades orgânicas e, consequentemente, sobre a aproximação das áreas do saber. E, portanto, eu gostava de perceber concretamente, num horizonte a médio e longo prazo, qual a visão do professor sobre o posicionamento da Universidade do Porto em relação a este tema em particular, mostrando desde já da minha parte uma concordância neste aspecto de flexibilizar ciclos de estudos e de permitir que estudantes possam aceder a outras unidades orgânicas numa lógica de conceito global e uno de Universidade do Porto. Muito obrigado. Eu só pedi um esclarecimento. O que é que consere a médio e longo prazo? Podemos assumir o período de um mandato reitoral. É fundamentalmente aquilo que eu disse. Eu acho que deve ser dada mais liberdade e mais capacidade de escolha aos estudantes nos seus percursos académicos. Na proposta que faço, isso está definido, mas eu acho que em toda a oferta isso deve acontecer. Agora, tem que haver algum cuidado, mas eu acho que todos nós somos inteligentes e eu acho que quem mais tem interesse em ter um programa de sucesso na Universidade, de educação, são os estudantes. E por isso, na minha opinião, deve ser dada mais opção de escolha para fazerem o percurso mais próximo daquele que pretendem. Eu acho que, de facto, já há mecanismos para isso. Um dos mecanismos importantes é o Erasmus, que é escolher... Há muito mais, normalmente, liberdade de escolher o semestre que se faz no estrangeiro do que um semestre que se faça na Universidade do Porto. Portanto, eu julgo que seria interessante fazer uma experiência de um Erasmus... Estou a pensar nisto agora, ok? Não tinha pensado antes, mas foi a sua pergunta. Fazer um Erasmus na própria universidade. Noutra escola. Mas não sei se os meus colegas estão de acordo e, portanto, com isto tem que ser tudo discutido e negociado, pode ficar, como se costuma dizer, em águas de bacalhau. Sr. Professor Alísio Antunes. Bom dia a todos. Queria começar por cumprimentar e agradecer ao professor João Falcão e Cunha à candidatura. Enquanto membro da Academia, acho que é importante termos vários candidatos e, portanto, candidatos com qualidade. Eu li o seu programa, como li todos os outros, mas tenho a noção que se lesse o seu programa na Universidade de Minha ou na Universidade de Lisboa, com algumas variações, ele seria aplicável. Eu, normalmente, nos programas, sinto falta sempre medidas que sejam disruptivas e com as quais algumas eu não concordo. Há lá uma medida, que já foi aqui um bocadinho esclarecida, mas eu fico ainda com mais dúvidas, que tem a ver com a organização da Universidade de Porto e essa, sim, algo que é específico da Universidade de Porto e tem a ver com os agrupamentos que falou. Da forma como apresentou, parece-me criar mais entropia e mais uma camada de burocracia. Eu vou lhe dizer porquê. Porque podíamos realmente convergir e uma das perguntas é quais são os defeitos de nós convergirmos para fazer o merge ou a junção de faculdades. Eu não percebo, mas se me explicarem eu depois consigo perceber. Pergunta, por favor. E se nesta camada intermédia de burocracia, falou aí a ingestão de recursos humanos otimizada. Isso deixa-me desconfiado que pode haver aqui um merge escondido. E a pergunta é mesmo essa, quais são os defeitos de haver junções de unidades orgânicas e se não está subentendido nesta sua proposta, um primeiro passo para haver exatamente essa junção de unidades orgânicas. Não está subentendido, não tem a ver com burocracia, tem a ver com comunicação. Essencialmente comunicação, porque não vai haver estrutura nenhuma para apoiar, nova estrutura para apoiar os desagrupamentos. É simplesmente a possibilidade de haver reuniões regulares em que se discutam os temas que essas escolas queiram discutir em conjunto. Se quiserem, se quiserem, não tem nenhuma... E porquê é que eu acho que a fusão não tem viabilidade? Porque acho que a universidade já é grande e, portanto, normalmente as fusões são nas empresas, para ganhar mais lucro ou para cortar recursos, ou seja, pelo menos esse é o meu entendimento. A universidade é o resultado de muitas ações conjuntas, de muitas pessoas e que têm a estrutura que têm hoje. E a universidade tem 100 anos, mais de 100, não é? 110, mas já existia antes e continua a haver nas escolas culturas que são diferentes. Apesar de, se olharmos de fora, a cultura é a mesma. Isto é, se eu for à China e olhar para a Universidade do Porto, a Universidade do Porto... Não vejo as partes da Universidade do Porto. Eu tive essa experiência, porque nós achamos que somos todos diferente na Europa, aliás, andamos em guerra neste momento uns com os outros. Mas eu tive uma vez na China, há muitos anos, quando era jovem, e disse assim, quando encontrava uma pessoa, qualquer pessoa europeia, era muito parecida comigo. Portanto, eu acho que não vejo mais burocracia na proposta que faço, não vejo, nem quero, nem acho que seja... Não é aí que o esforço deve ser colocado de fundir as lojas que existem neste momento. Acho que é dar-lhes mais capacidades, dar-lhes mais recursos, conseguir mais recursos. Por exemplo, o programa de mecenato, eu acho que é para apoiar as unidades orgânicas, porque nenhum mecena vai apoiar a reitoria, nem os serviços centrais da reitoria. Vai apoiar programas de educação, projetos com educação. Eu acho que é aí que o mecenato vai ter mais ênfase. E, eventualmente, em projetos especiais de investigação. Professor Luiz Sra. Não sei se, pela sua força e coragem, a apresentar esta candidatura. E, diante do que mais me preocupa para esta Universidade, eu devo confessar que é esta nova hipótese de nova dimensão, criada pelo campus da Boa Hora. Boa Nova. Boa Nova, peço desculpa. E o futuro que isso poderá ter, ou implicar na reestruturação, tal como dizia o Luís Antunes, nas próprias unidades orgânicas e nas relações que existem nas unidades orgânicas. Olhando para o seu programa, para além das 26 medidas, eu gostava que me concentrasse, a sua resposta na apresentação dos pontos fundamentais que são de reestrutura da sua visão da Universidade, para que demonstre realmente que não é uma candidatura de continuidade. Eu acho que tudo o que tem a ver com a criação são reestruturas. Acho que o trazer para a Universidade, trazer para a Universidade, ou ter um enquadramento para as pessoas todas que se sentem parte da Universidade nas unidades orgânicas, desculpem, nas unidades de investigação, que estão alojadas nas entidades participadas, e ter essa cultura, que eu digo cultura de competência partilhada, eu acho que isso pode ser uma reestrutura, e pode ser a mais importante, que é conseguir que aumente a cooperação entre as pessoas. Eu não vejo o Campos da Boa Nova como sendo uma reestrutura nos próximos 4 anos, mas... Como? É uma oportunidade, se a quisermos aproveitar e se a soubermos negociar, e se isso acontecer e fizer, mas essa reestrutura temos que a preparar, essa reestrutura não acontecerá nos próximos, eu acho que não vai acontecer nos próximos 4 anos, portanto, o mandato do próximo reitor vai prepará-la, vai preparar tudo, porque há o problema da contaminação, há o problema da... É assim, eu acho que temos... As grandes reestruturas levam algum tempo a pensar, e é preciso pensá-las com cuidado. Só um exemplo, o ET, o Edifício Transparente, foi construído sem programa. Pediram ao arquiteto de Calatrava para construir ali um edifício, sem programa. Portanto, não foi pensado. É bonito? Algumas pessoas acham que sim. É difícil deitar abaixo? É. Porque é do Calatrava. Mas nós temos de pensar bem antes de fazer. Um outro exemplo é o Cimar. O Cimar está onde está, porque provavelmente ninguém pensou muito bem no que ia ser o Cimar. E quando o Cimar mudar de sítio, que se está a pensar mudar, é bom que se pense bem para que seja uma ruptura, de facto, para que não se repitam os erros que se cometeram no passado. Uma ruptura, digo-lhe, foi, por exemplo, conseguir negociar com o diretor anterior da Faculdade de Ciências, que os cursos de Engenharia Física fossem partilhados, entre a Faculdade de Engenharia e a Faculdade de Ciências. Tempo. Doutora Maria Amélia Cupertino de Miranda. Bom dia, Sr. Professor Falcão e Cunha. Muito obrigada pela sua apresentação. A Universidade do Porto assume, na sua missão, várias dimensões. A criação do conhecimento, a formação de nível superior ancorada na investigação, a valorização económica e social do conhecimento. A minha pergunta coloca-se exatamente no âmbito da responsabilidade cultural e social da Universidade e prende-se com o seu 12º objetivo do Programa de Ação. E vou citá-la. Em 2026, a Universidade do Porto oferece à sociedade um grande museu integrando contributos de todas as suas unidades orgânicas. Ora, a Universidade do Porto tutela 12 museus e considerando que os museus têm um enorme potencial de conhecimento, atuam como centros de conhecimento, são facilitadores de investigação, contribuem para gerar valor social e económico e, em consequência disso, têm um impacto social positivo na sociedade. A minha pergunta é qual é a visão do seu professor para os museus que a Universidade tutela? E a que se refere, concretamente, quando diz que em 2026 a UP oferece à sociedade o grande museu? O que quer a Universidade fazer com os seus 12 museus que tutela? E quais as condições que se pretendem criar para gerir esta vasta área museológica que tão importante é? Muito obrigado. Um colega meu dizia que no início da Segunda Guerra Mundial o Primeiro-Ministro inglês pediu ideias para cortar no orçamento e que alguém sugeriu cortar no orçamento da cultura. e ele não deixou até reforçou o orçamento da cultura porque perguntou assim para que é que estamos a fazer esta guerra? É pela nossa cultura. Portanto, eu acho que os museus têm... E porquê é que eu falo no museu? Porque eu acho que tem que ser inclusivo. É assim, a Faculdade de Engenharia tem um museu, a Faculdade de Ciências tem um museu. Com a idade, as entidades participadas e as novas unidades, as mais novas unidades orgânicas também vão ter. Mas para ter impacto, eu acho que tem que ser coordenado e concertado. E, portanto, eu acho que temos pessoas na Universidade com extrema competência, experiência nessa área. E, portanto, eu acho que nós podemos ter o melhor museu não é do mundo, mas um dos melhores museus universitários que existem. Temos alguns exemplos, mas eu acho que tem que ser articulado e estou preparado para apoiar esse projeto com recursos próprios da Universidade, numa perspectiva de preservar o passado, que eu acho que é absolutamente fundamental, e projetar o futuro. A professora Fátima Marinho. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, professor Falcão Acunha. Muito obrigada pela sua candidatura e pela sua apresentação. Para não repetir as perguntas que já foram feitas, eu tenho aqui uma pergunta apenas que gostaria de ouvir, porque não fala nela no seu programa, mas não falou na apresentação. E tem a ver com a escola de especialização. Eu gostaria que desenvolvesse um pouco aquilo que entende, aquilo que vai ser essa escola de especialização. Muito obrigada. Muito obrigado. essa ideia já não é a minha. A professora Maria de Lourdes Correia teve essa, começou a desenvolver essa ideia, e portanto eu acho que é uma ideia importante. Por outro lado, nós temos uma parceira, uma entidade participada, que é a Porto Business School, que tem uma qualidade grande e tem um impacto grande a nível da formação não conferente de grau na área da gestão. E o que eu proponho é que haja uma estrutura semelhante, que não tenha alguns dos defeitos que a PBS tem, nomeadamente a PBS tem um conselho académico, eu acho que esta escola não devia ter um conselho académico, devem ser as unidades orgânicas a decidir as formações que são oferecidas e inicialmente será um veículo de promoção da oferta não conferente de grau que a universidade tem. E deve valorizar o que a universidade tem e deve utilizar, entre aspas, as competências que eu refiro como partilhadas de toda a universidade. Uma possibilidade é que se houver, se esse caminho for o caminho acordado, pode vir a ter instalações e se viermos a ter o campus da Boa Nova como uma realidade, poderia ser uma parte dessa, ou a parte digamos concentrada dessa escola poderia ser lá. Mas fundamentalmente era de promover de forma integrada o que existe neste momento na Universidade do Porto, nas unidades orgânicas, não conferente de grau e dar-lhe uma visão maior. Isto podia ser, ou tem de ser em parceria com empresas, poderia fazer upskilling e reskilling, não conferente de grau, porque o grau é dentro das unidades orgânicas, e teria que ser feito em parceria com empresas que precisam disso, usando o que existe de bom na Universidade do Porto. Eu também acho que tempo. Muito obrigado. Professor Isabel Dias. Muito bom dia a todas as pessoas presentes, uma saudação especial ao seu professor e um agradecimento igualmente especial pela apresentação que fez e pela candidatura que propôs. Uma única questão, considerando o lugar que têm tido as Ciências Sociais e as Humanidades na Universidade do Porto, gostaria de ouvir sobre a visão estratégica que tem para estas áreas, inclusive à luz do modelo de agrupamento ou reagrupamento que apresenta na sua candidatura. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu tenho tido cada vez mais acho que as Ciências Sociais são importantes e eu acho que era engenheiro e fui deixando de ser à medida que fui evoluindo na carreira e acho que todos temos a diversidade tem de reforçar essa área e eu acho que, por exemplo, aquele centro de investigação internacional, o centro de investigação em políticas públicas seria um veículo importantíssimo para podermos potenciar o trabalho que se faz a nível nacional mas sobretudo a nível internacional com parcerias importantes que estão a ser consideradas e que têm uma força muito grande. Eu não sou não é a minha área mas normalmente eu acho que nós temos que aprender e temos que reforçar as áreas em que não sabemos ou seja eu tive um projeto de doutoramento que foi orientado em conjunto com uma pessoa que era de uma área completamente diferente da minha devo dizer que aprendi muito e valorizo muito mais essas áreas a área das ciências sociais porque é muito diferente da área em que eu fui treinado em que as palavras muitas vezes as mesmas palavras têm significados diferentes portanto eu acho que o agrupamento pode dar força à área e a interação com outras áreas também nós temos experiência eu acho que os nossos alunos todos precisam de aprender em outras áreas e portanto a proposta que o colega fez de abrir a possibilidade dos estudantes de terem outras áreas aplica-se também à investigação por exemplo nas tecnologias na área STEAM há muito 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 muitos recursos mas eu acho que são muitas vezes temos projetos que são frágeis porque não consideram as questões nomeadamente das ciências sociais por exemplo um exemplo a aplicação Stay Away COVID acho que teria beneficiado muito do envolvimento de pessoas das áreas das ciências sociais tempo o Dr. Nuno Ferreira Bom dia a todos cumprimentar o Sr. Professor Falcão e Cunha Sr. Professor começado o seu conhecimento não raras vezes são relatados episódios de assaltos e furtos a estudantes nas imediações das instalações das diversas faculdades da Universidade da Porto estes são particularmente frequentes na zona do Polo da Esprela e do Campo Alegre que ainda recentemente se viu confrontado com tais problemas o que motivou até reuniões com as direções das diversas faculdades da zona e a PSP no entanto e apesar de por vezes parecer desaparecer o problema da falta de segurança vai persistindo no tempo e voltam a surgir novos casos qual pensa ser o papel da Universidade e do Reitor na busca de soluções para esta problemática pensa que soluções como por exemplo o investimento em seguranças para os polos universitários fazem sentido obrigado muito obrigado eu devo dizer que o meu carro foi assaltado duas vezes no parque de assistimento da Faculdade de Engenharia portanto tenho experiência disso acontecer é assim eu acho que em primeiro lugar há uma questão importante que é a educação ou seja temos que saber que isso pode acontecer e quais são as possibilidades de acontecer depois o Reitor tem que articular com a Câmara Municipal do Porto ou com as Câmaras Municipais onde haja polos da Universidade e com as forças de segurança pública os mecanismos para isso de acontecer menos porque é assim não se consegue eu acho que não se consegue eliminar tem que se minimizar portanto há uma parte de educação há uma parte de processo e há uma parte de tecnologia nós sabemos por exemplo que a boa iluminação é um fator que melhora a segurança sabemos que não deixar objetos nos veículos também e portanto é preciso que essa informação chegue e depois é preciso que haja que as forças de segurança estejam alertadas e que nós ajudemos também as forças de segurança mas é um problema que não há respostas simples mas deve-se deve-se procurar deve-se sempre procurar atuar e portanto é isso que eu posso dizer temos de e acho que há casos mais complicados por exemplo que tem a ver com os estudantes que vêm pouco tempo para passar um período de intercâmbio na Universidade do Porto que são que têm que ter uma ajuda mais rápida se isso acontecer portanto a Universidade tem de ser capaz de prevenir em colaboração com outros e tem de ser capaz de se acontecer de ajudar quem foi quem foi assaltado ou quem foi quem sofreu alguma atividade maléfica digamos Muito bem Muito obrigado Sr. Professor estamos agora nós no tempo no tempo global terminou o período de uma hora de perguntas e respostas eu queria louvar a generalidade dos colegas por se terem mantido dentro do tempo e o Sr. Professor também por se ter mantido integralmente dentro do tempo que estava combinado e que estava pré-definido e portanto com isto dava por concluída esta audição esta primeira audição sugerindo que o Conselho regressasse às 10h55 uma vez que a segunda audição é por zoom temos que fazer as ligações para que ela possa começar às 11h Muito obrigado